E esse ano nós reunimos o time de apresentadores aqui da TV Aparecida pra te dar dicas de como fazer um vídeo bem bacana pra sua inscrição. A primeira dica é minha. O que você tem que fazer é escolher uma música bem bonita, que você cante muito bem, já num tom adequado, porque essa música provavelmente é a música que você canta na primeira audição do nosso programa e a sua porta de entrada aqui pro Revelações Brasil. Combinado? Escolha bem.